Jezebel foi rainha consorte do reino de Israel. Por intervir com o culto monoteísta dos deuses hebreus em função de suas crenças pagãs, por ter se aliado a cidadãos comuns e insultado os profetas, ela deu origem a um longo conflito em Israel. E seu nome é lembrado até hoje como um sinônimo para megera, simbolizando uma mulher sem escrúpulos. Jezebel foi uma princesa fenícia, filha de um rei, um rei padre, que comandava toda a costa do território onde hoje fica o Líbano. O historiador Joséfo e outras fontes clássicas sugerem que ela era sobrinha neta da lendária rainha Dido, que foi uma mulher de fibra, nós já falamos dela aqui. Quando Jezebel se casou com Acabe, rei de Samária, ela incentivou seu marido a introduzir o culto ao deus pagão, Baal, ao reino, aquele reino da Samária, interferindo com as práticas monoteístas do povo hebreu e causando horror por seus rituais sangrentos que incluíam o sacrifício de crianças. Isso provocou a revolta dos devotos de Javé e muitos dos praticantes e dos profetas de Javé, inimigos de Jezebel, tiveram seus assassinatos encomendados pela rainha consorte. Por se opor a ela, o profeta Elias precisou fugir de Israel a fim de conservar a própria vida. Quando, por fim, o comandante Jeú se rebelou contra a família real pagã, Jezebel foi defenestrada, que significa ser jogada pela janela e teve seu corpo comido por cães. Tal morte já tinha sido profetizada por Elias como punição por seus pecados. A história foi eternizada, a história de Jezebel foi eternizada no livro de reis do Antigo Testamento.